Se mulher pra mulher supera, se mulher pra mulher supera Parou! Parou! Gente, olha só, eu também amo Marília, mas a gente já ouviu essa música sete vezes. Mas, Gu, o meu hater me odeia! Pelo menos o seu hater é coerente, né, amiga? E o meu, que tá apaixonado e pior, me chamou pra um beijo. Sandrinha, você não falou que seu hater é lindo? Muito, amigo. Se fosse num outro contexto, super pegava, mas agora eu... Amiga, então aproveita que o bofe é bonito e se joga. Não, mas eu... Sandrinha chegou! Vai agora! Tchau! Sai da minha cópia! Chata, merda! Calma! Tchau! Vai, tchau! Beijo, não fecha não, que ela tá indo embora também. Deus me... Não, vocês duas eu vou te contar um negócio, tá? Tem que ter muita paciência com vocês. E você, Marcele, esquece esse idiota. Como, Gustavo? Eu nunca dei um motivo pra ninguém me odiar. Amiga, isso não é totalmente verdade, né? Como não? Marcele, não tem por que ligar pra sedar, minha filha. Essa água já tá bem melhor, tá ótima! Tá, nesse caso então, Sebastiana, não seria um problema beber um copo como esse, né? Aguenta! 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 Me aguenta! 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 Me aguenta! Tá ótima! Seu Ademar enlouqueceu! Queima de estoque nos ovos de Páscoa aqui, na Mercearinha. Olha só! Ovos sortidos, embalagens mil, vários tamanhos e cada ovo saindo... Agora aguenta! Eita, seu Ademar! Isso daqui é o preço de um ovo ou é a primeira parcela da casa própria? Dá pra comprar até uma moto cinquentinha com esse preço aqui.